Fala Brunitos! Beleza? Mais uma vez aqui agora para poder mostrar a vocês aqui no Cidades Barramas. Vamos ver o que está acontecendo. Criei aqui ó, o vovôzão Gardino, o famoso escadinha. Aí ó. Fala se não é vovô Gardino nasce, tua chama. Eu não vejo como vai ser de apagada aí. Vamos nessa aqui. Ah não, eu tranquei aqui, esqueci. Vou pegar de novo caso eu caia em alguma coisa. Vamos ver onde é que o povo trabalha aí que deve ser, acho que é em cima da situação. O que é que são essas paradas de vovô? Tanta coisa que aparece ali de vovô, cara. Tanta coisa mesmo. Vamos lá, deixa eu ver. Opa, olha que lado errado é que não está chegando o quê? Ouvô de novo e a caça. Vamos voltar, que é uma errada assim. Vamos trabalhar aqui e vai. Vamos brincar aqui da paz de coisó. Vamos brincar desta... O que é isso? Eu não sei se é que eu sou a pensar em mim Eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei Eu não sei que eu não sei que eu não sei Eu vejo que eu estou com meus óculos de leitura Hehehe Ele não estou com medo Há eu não sei que eu devo me comparar Eu não sei! A 2380 para lá Puxo A perfecta O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?